Você, fisioterapeuta, tá cansado? Tá desanimado? Pensando em desistir da profissão? Porque parece que o caminho é muito longo e que você perdeu já muito tempo nela e que já deveria estar em outras profissões, como seus colegas que já estão desbravando e ganhando, tendo sucesso, ganhando a sua renda? Eu digo pra você que você está enganado. Calma, para, respire e eu peço pra você um minuto da sua atenção pra que você conheça o método CITA, o Sistema Integrado de Técnicas Terapêuticas Avançadas, um modelo de avaliação e tratamento, o qual eu utilizo com os meus pacientes. Então eu digo pra você, esse momento difícil, eu também já tive esse momento. Lá atrás as coisas também não foram fáceis. Foi difícil começar a carreira, engajar na profissão, porque realmente não é fácil pra ninguém. Eu tive que começar do zero também, provavelmente igual você. Só que quando você tem um foco e você sabe onde que você quer chegar, e você segue um método, as chances de você ter sucesso são enormes. A ideia de compilar toda a minha experiência ao longo de 20 anos de prática clínica é oferecer a você os atalhos da profissão. Todos os cursos que eu fiz ao longo da vida, as linhas de raciocínio, as diferentes linhas de raciocínio, eu compilei tudo, eu fiz uma síntese de tudo isso, pra facilitar o seu raciocínio, a sua avaliação com o paciente, a interpretação desses dados e como aplicar ele na prática. Todas as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia pro tratamento e orientação para os pacientes em domicílio. Então eu peço pra você essa chance, a oportunidade de te mostrar um método CITA. Inscreva-se no dia 13 de outubro, guarde essa data. Para nós fisioterapeutas, um dia emblemático, o dia do fisioterapeuta. Por isso eu escolhi essa data. Nesse dia eu vou mostrar pra você, numa live 100% online e gratuita, quais são os atalhos que eu criei e que eu utilizo na minha prática clínica. Não desista da profissão. A profissão é incrível. Ela é maravilhosa. Ela é mágica. Os métodos que você vem aplicando que não são os ideais. Você tem potencial pra isso. Deixa eu te ajudar. Deixa eu pegar na sua mão e te ajudar a levar pra um caminho de sucesso na fisioterapia. Um forte abraço e a gente se vê no dia 13 de outubro pra esse workshop 100% online e 100% gratuito. Um forte abraço e sucesso a todos. E aí E aí